Muito obrigado, presidente. Dizer aqui que o Brasil inteiro se orgulha, sim, da Embrapa, uma empresa criada em 1973, sob a gestão do então presidente, general Garrastas, o METSI, e hoje foi essencial na questão da crise dos fertilizantes. Se não fossem senhores, certamente o Brasil estaria em uma situação muito pior, porque a atuação da Embrapa foi essencial para a elaboração do Plano Nacional dos Fertilizantes. E isso daí, obviamente, não veio como uma ação sozinha. Junto, veio a ação do Itamaraty, que, através de uma visita do presidente Bolsonaro à Rússia, conseguiu garantir o envio não só de outros materiais, como também, principalmente, os fertilizantes, no caso, o potássio, que faz parte do NPK, o nitrogênio, fosfato e potássio, essencial para a nossa agricultura. Mas não para por aí o trabalho da Embrapa. Vai mais adiante. O setor da Embrapa, notoriamente Embrapa Cerrados, também tem colaborado para criar uma alternativa a essa nossa dependência nacional dos fertilizantes, que é através dos remineralizadores, o popularmente chamado pó de rocha, que nada mais é do que uma substância que é encontrada na maioria das pedreiras nacionais, e que ela ativa os fertilizantes e produtos químicos já presentes na terra. Então, ela não precisa ser aplicada todo ano. A cada dois, três anos de aplicação do pó de rocha, ela é suficiente para adubar e tornar fértil aquele solo. Então, parabéns aos senhores por essas e tantas outras iniciativas. Digo aqui que não tem problema. Só lembrar o pessoal que a camisa que está aqui embaixo, pelo regimento não poderia estar, está com a presença da CUT. Vou devolver ali para o lugar dela. Então, algumas falas com críticas não fazem muito sentido, porque nos governos passados, a CUT, ela tinha imposto sindical e muitas benevolências de governos anteriores, mas, lamentavelmente, só agora ela encontra críticas baqueadas de ajuda aos trabalhadores da Embrapa, mas que, no fundo, servem apenas para criticar o presidente Bolsonaro. Esse que trabalha junto com os senhores e continua orgulhando o Brasil fazendo a segurança alimentar nacional. Muito obrigado, presidente.